Tem de grandes defesas, você teve uma observação muito boa, porque muito pouca gente que estava dentro da grande era percebeu que o Valdo dava essa condição. Você viu claramente que o Valdo dava a condição? Eu vi, tanto é que eu comemorei o gol, mas infelizmente, mais uma vez, uma final do Campeonato Brasileiro, duas grandes equipes ficam marcadas por um erro de habitação. Valdo, Valdo, pode falar, o Gerson, o Gerson fica resmungando aqui, e ele esquece que o microfone está aberto. Então fala, a gente é coisa de velho, pera aí um instantinho, o Pascoal, se você me permite. É o Ney, o Ney está com o Ney. Aqui está o Valdo aqui também, está na jogada. Ah, o Valdo está lá, espera um pouquinho, o Valdo também está junto aí? Está aqui na jogada, Valdo. Opa, maravilha, então antes que você fale com ele, eu só vou fazer uma pergunta para o Valdo, porque todo mundo, Valdo, além de admirar o seu trabalho, todo mundo sabe que você é um grande jogador e raciocina rápido. Todo grande jogador raciocina rápido. E hoje você ficou parado vendo a jogada. Por que que naquele lance você ficou parado ali, Valdo? Boa noite. Boa noite. Eu realmente não lembro do lance e se eu estou dando condição, né? Eu lembro da jogada que se desenhou pelo lado esquerdo, não sei se foi o Silvinho que foi na bola. Isso. E eu tentei neutralizar e o cruzamento foi para trás. Eu acredito que é um segundo jogador do Corinthians que chega e cruza e tem a cabeça da atitude de dia. Agora, eu sinceramente, sem ver o lance na televisão, eu não tenho condição de dizer se eu estou dando condição ou não. Eu queria que você visse, você vai ver que você dá condição total. Total, mas de você para o lance, tem o que, uns três metros de distância e você dá condição total. O que nós estranhamos, nós, locutores, comentaristas, repórteres, foi que você ficou parado vendo o lance ali. Você não passou pela sua cabeça que você poderia estar dando essa condição legal. É isso que eu estou perguntando a você. Não, porque a coisa foi muito rápida, né? Eu, quando o Silvinho vai para cruzar, eu salto. E no momento que eu estou no chão, é que tem a cabeçada do Didi. Eu não tenho reação de sair. Certo. Sei que eu estou colocando o Didi em condição de jogo, né? Então, a coisa é muito rápida. Eu caio de costa para o gol e quando me vira o Didi já está cabeceando. Então, essa foi a dificuldade maior que eu senti. É, isso que ele está falando, a imagem está mostrando. E ele fica vendo a jogada e o Gizapita paralisa. É isso daí, Val. Qual foi a grande virtude do Cruzeiro hoje, Val? É, principalmente hoje nós tivemos o maior controle de bola, né? Que é o nosso ponto forte, realmente. Diante dessa belíssima equipe, que é a equipe do Corinthians, né? Nós conseguimos dar o nosso ritmo desde o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. No segundo, o Cruzeiro ganhou um maior volume de jogo. E justamente no momento que nós estávamos melhor na partida, sofremos o gol. E mesmo assim, tivemos condições de buscar o empate. E tivemos até a oportunidade de virar o placar. Agora, Valdel Gerto, tudo bem? Tudo bem. Olha aqui, eu queria fazer uma perguntinha para você. O time do segundo tempo, já no final, com a entrada do Caio no lugar do Valdir. E a entrada do Marcelo Ramos no lugar do Ricardinho. Ficou um time mais solto. Um time de mais toque no meio do campo. Exatamente o que você acabou de dizer que gosta. Qual o time que você prefere para jogar a terceira partida? O que terminou o jogo ou o que começou? Primeiro, prazer falar com você, né? É muito difícil, né? Eu me colocar na posição do caso do professor Levi, né? Acredito que o time que acabou é um time mais ofensivo. Principalmente que o Caio segura muito bem a bola. E o Marcelo deu mais uma vez prova que é um grande jogador e, sobretudo, um grande matador. Então, acredito que para o terceiro jogo, acho que o Cruzeiro não tem escolha. Nós temos que realmente sair para vencer. E acredito que deve ser um time mais ofensivo. Obrigado, Valdo, a você. Um grande abraço. Que vocês tenham muita sorte. Tá? E continue sempre assim atendendo com essa disposição a todos nós aí. O Ney. Um abraço. Valeu. O Ney, você vendo o Corinthians jogar... Eu deixei você exatamente por esse aspecto. Vendo o Corinthians jogar lá de trás. Vendo tudo isso que você viu, Val, dando condição e tal. Você acha que o Corinthians tem que ser um time melhor no que para ser campeão? Porque a coisa está equilibrada, hein, Ney? É, são dois grandes times. Eu acho que chegaram por méritos. E o Corinthians fez uma boa partida hoje, mas pecou muito na finalização. E o Dida também fez grande defesa, teve uma boa participação no jogo. E eu acho que o resultado poderia até ser sido melhor para o Corinthians. Mas eu acho que dentro das circunstâncias foi um grande jogo. O resultado não foi ruim para o Corinthians. Nós temos a vantagem ainda. E vamos levar a decisão para o terceiro jogo. Ô Ney, boa noite. É Rivelino, tudo bom? Boa noite. É um prazer. Parabéns, Ney, pelo que você está apresentando. Mas não sei se você vai concordar comigo ou você sentiu. Eu, no lance do cruzamento do Miller, eu achei que você estava esperando um cruzamento fechado. E você ia saindo. Aí quando ele pegou o Miller, não sei também se o Miller não pegou bem na bola, enganou você e não deu tempo de você dar o tapa na bola, deu um tapa curtinho, que ela ainda pegou um jogador do cruzamento lá. Foi isso que você sentiu? Eu, pelo menos daqui de cima, eu senti isso. Olha, o cruzamento foi muito bem feito. Quer dizer, eu acho que ele tentou cruzar a bola e a bola ia entrar direto. E eu ainda consegui tocar na bola. A bola quase saiu pela linha de fundo, mas ainda o jogador alcançou e tocou para trás. Aí não teve como fazer nada. E entrar sim, viu, Ney? E entrar, né? Só para a orientação entrar. Certo, Ney, porque ele, a intenção dele é isso que você está falando. A intenção dele é cruzar mais fechado para a área. E fatalmente, se a bola vem, você pega. Justamente, ele pegou mal e encobri. E se você não toca realmente na bola, ela entraria direto.